E na banda Semparia, assim, Dani, uma das maiores dificuldades que tu lembra de tu ter passado assim na banda, véi? Cara, a minha maior dificuldade da Semparia no início, principalmente, foi... Você está cansado de pagar para ouvir músicas? E se eu te falar que no aplicativo Sua Música, você ouve as músicas de graça, ainda tem como baixar para ouvir offline. No aplicativo, além de você ouvir e baixar as músicas gratuitamente, você tem várias outras vantagens. Lá você pode acompanhar o ranking dos artistas mais ouvidos e baixados do dia, semana e mês. O melhor de tudo, dá para você acompanhar isso de cada gênero separadamente. Uma das minhas partes preferidas é das playlists editoriais, que você pode ouvir de acordo com o seu momento. Lá você encontra playlists para churrasco, mandar para o contatinho, para ficar de boa, entre várias outras. Além de tudo, toda semana tem novos lançamentos e ainda dá para ficar por dentro das principais notícias no meio da música nordertina. O aplicativo está disponível tanto para Android como iOS. Amo você. E na banda Semparia, assim, Dani, uma das maiores dificuldades, assim, que tu lembra de tu ter passado assim na banda, véi? Cara, a minha maior dificuldade da Semparia no início, principalmente, foi porque, eu não sei se você sabe, a gente sofreu um acidente, né? Não, não, não... Eu acho que não tem, quase que não, não. Cara, a gente sofreu um acidente horrível, cara, horrível. O Fredson, meu marido, ele ficou um ano e seis meses sem andar. O Fredson, ele trabalhava na Semparia também? Trabalhava, tocava nós dois juntos. E aí, o que que aconteceu? Acho que foi a pior dificuldade que eu passei na banda e acho que na minha vida em si, sabe? Porque mudou minha vida, assim, de perna para o ar. A gente tinha tocado aqui em São Paulo e, na volta, 4 horas da manhã, o ônibus virou, rodou na pista, enfim, foi... Onde que foi o acidente? Foi em Salinas, Minas Gerais. Já vou falar? Já ouvi, já. Salinas, já vou falar. Foi em Salinas. E o motorista disse que tinha sido óleo na pista, mas, enfim, foi uma passagem, assim, bem difícil na nossa vida, porque o Fredson, ele ficou preso nas ferragens, o ônibus virou por cima dele, ele ficou embaixo do ônibus, você acredita? Caramba! Ele, da cintura para baixo, ele ficou totalmente imerso ao ônibus. Ele passou muito tempo... Ele ficou um ano e seis meses sem andar, de cama. Eu acho que... E você não teve alguma coisa, não, também? Eu não tive um arranhão, você acredita? É, é doido. Eu não tive um arranhão. Porque, tipo, acho que para ele ter ficado assim um ano e seis meses sem... O cara meio que desiste de estar viajando, né? Na verdade, ele ficou... Ele passou por todas as fases que você imaginar. Teve a fase da depressão, porque, numa situação dessa, você sem andar, você... Até para ir no banheiro, precisa de ajuda das pessoas, para tomar banho, para tudo. Então, para uma pessoa que é independente... Então, ele sofreu muito, sofreu para caramba, cara. Muito mesmo. Teve mais alguém da banda que, tipo, sofreu alguma coisa? Não. O principal foi ele. Agora, olha o tanto de coisa que ele teve. Ele teve esmagamento da perna, perda de tecido, fratura exposta, queimadura de terceiro grau. Ele tomou ponto... Parece que 73 pontos, se eu não me engano, aqui na garganta. Ele tomou três bolsas de sangue, fez duas cirurgias. Ele quase morre. Você é doido, velho. Graças a Deus que... Putz, e fora que ele ficou duas horas, duas horas e meia embaixo do ônibus. Até chegar o resgate. A banda, na época, perdeu tudo ali? Na verdade, perdeu o ônibus, né? O ônibus acabou. Acabou completamente. Porque eu estava dormindo nesse momento, que o ônibus virou, e o tecladista estava lá na frente com o motorista. Estava o tecladista e, se eu não me engano, o baixista. E aí, eu estava dormindo. Eu tenho um sono muito leve, né? Eu ouvi na hora que o tecladista começou a gritar, segura, Paulo, segura, Paulo. Eu era o motorista, né? Aí, eu acordei assim, meio atordoada, olhei assim, e do corredor do ônibus, assim, dava para ver que o ônibus estava meio desgovernado, né? Mas eu não fiquei nem preocupada. Eu digo, ah, vai resolver. Mas eu fiquei olhando, né? Nisso, o ônibus rodou, bateu o fundo e virou. Na hora que virou, aqui, o ônibus virou assim, saiu arrastando pelo mato, né? Então, o mato quebrou aqui os vidros, o mato entrava assim no meu rosto, eu botava a mão assim, ficava, ó, batendo aqui, vai rasgar meu rosto todo. Aí, quando parou, ficou aquele silêncio, sabe? Aí, eu falei, meu Deus, virou. Aí, eu falei assim, e Fredson dormia, que é? Meu esposo dormia na poltrona de trás, né? Aí, eu fui e falei assim, Fredson, você está bem? E quando eu olhei para trás, ele não estava. Ele tinha voado quatro metros e o ônibus virou para cima dele. Ele foi arremessado para fora do ônibus. Aquela hora de desespero, né? Putz, eu me desesperei. Sabe o que é desesperar? Eu acho que foi... Na minha vida, eu nunca tive uma sensação parecida, cara. Nunca tive. E depois disso aí, tipo, você não pensou em desistir da música, não, velho? Milhares de vezes. Acho que eu já pensei em desistir da música por várias vezes. Não só por isso. Não, mas esse aí é um motivo, assim, que... Bem, bem importante. Porque acidente, graças a Deus, eu nunca sofri acidente nenhum. E eu acho que é um negócio muito... É horrível. E você fica traumatizado por anos, cara. Eu, até hoje, para eu viajar, eu fico olhando se o motor está dirigindo bem, se está correndo. Enfim, é uma coisa que não vai sair nunca da sua vida. Eu acredito, velho. E na época, também, o triste de tudo... Você é doido, velho. Acidente é complicado demais, velho. E o povo subindo lá para bater foda. Ninguém está nem preocupado, assim, com a sua situação. Fora pessoas que estavam lá, também, com sacola para saquear nossas coisas. Foi, assim, um momento, assim, bem... A galera ainda levou, velho? Teve gente que teve coragem lá? Se eu falar para você, você não acredita. Teve gente levando meia suja de sangue. Você acredita que eu vi? Não acredito, não, velho. Sério. É um acidente. Começou a ter um acidente. A galera ia saquear e levar meia suja de sangue. Meia suja de sangue, velho. Meu Deus do céu. Caramba. Mas levaram, tipo, equipamentos, não? Levaram tudo que tu imaginar. Até a polícia chegar lá para tomar conta, eles já tinham depenado tudo. O ser humano é um bicho difícil, né? O cara olhando bem assim. Porque tem um acidente, em vez de tentar socorrer alguma coisa, eu ligar para a emergência e o cara ia saquear, velho. Puts, eu preocupada, porque a situação que o Fred citava, ele estava quase morto, pô. Perdendo muito sangue. Só que ele não desmaiou em momento nenhum, sabe? Ele ficou consciente o tempo todo. E o pessoal lá, preocupado em estar saqueando. E o pessoal lá, preocupado em estar saqueando.